Olá, tudo bem? Eu sou o Toquinha, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Hoje eu tô fazendo um vídeo muito especial pra mim, bem diferente do que a gente costuma trazer aqui no canal, mas que eu adoraria fazer mais vezes, né? Eu gosto de várias coisas, galera. Eu sei que muitos de vocês estão inscritos aqui por causa dos tutoriais, das dicas sobre criação de conteúdo, mas eu tenho muitos gostos e hobbies fora do streaming e de fazer vídeos e criar conteúdo pra internet. E um dos que eu mais gosto é colecionar cartas de TCGs, Trading Card Games, como, por exemplo, Magic the Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Mas eu sempre fui mais do Magic, porque eu gosto mais do Magic como jogo. Mas aí, durante as minhas férias, eu adquiri pra mim mesmo um produto super legal aqui de Pokémon, que é essa box, coleção especial aqui do 1000X e 10002, da coleção 151, que é uma coleção nova, mas que foca naquela nostalgia dos primeiros 151 Pokémons. E, galera, olha que box linda, né? E esse produto aqui, ele tem uma versão ultra premium, que saiu lá na gringa, que aqui pra nós é bem mais caro. Nessa versão ultra premium, além de tudo isso aqui que vocês estão vendo, vem carta metalizada, playmatch, moeda metalizada, acessórios, dados, vários outros gadgets, assim, além disso tudo aqui, tá? E essa aqui é uma versão que a Copag fez pra nós aqui no Brasil. Porque a Copag quem produz as cartas de Pokémon aqui pra nós no Brasil, e por isso, Pokémon aqui no Brasil é tão mais barato do que o Magic, por exemplo. Então, existem duas versões desse produto. A versão ultra premium, que vem tudo que esse aqui vem, mais os acessórios, que são lindos, edições especiais, assim, coisa de luxo mesmo, mas que é bem mais cara. E essa versão localizada que a Copag trouxe pra nós, que não vem os acessórios, mas que vem aqui a carta do 1000X, do 10002, a carta dourada do 1000X, que pelo preço, galera, vale muito a pena. Porque além dos 8 boosters, que dá 51 cartas, a gente tem essa carta do 1000X nessa arte foil com textura, é linda. Se eu não me engano, essa arte é exclusiva desse produto aqui. E assim, eu até não queria abrir a caixa, porque eu achei a caixa em si muito legal, né? É um produto que você pode usar, assim, de decoração, como se fosse um funko. E eu não sei se é o tipo de coisa que vai valorizar ou não ao longo do tempo. Então, eu tava até com receio de abrir. Porque às vezes manter um produto, assim, selado, lá na frente, vale uma fortuna. Fala sério, pessoal. Olha que carta bonita. O foil dela é muito lindo. E eu não sei quão bem vocês vão conseguir ver na câmera, mas olhando ali pra aquele pôr do sol, talvez vocês percebam umas linhas. Além de foil, essa carta aqui é texturizada. Então, bem interessante, tá? A arte dela é o 1000 voando por cima de uma cidadezinha, de uma Stardew Valley. Muito bacana. E, igual eu falei mais cedo, se eu não me engano, essa arte é exclusiva desse produto, tá? E aqui nós temos a carta do Mewtwo. Nossa, olha o foil dessa, que lindo. Muito legal, tá? Ele voando aí por cima de uma cidade, ponderando sobre os diferentes motivos pelos quais a humanidade deve ser extinta, né? Tá aqui as duas no shield. Mesmo no shield a gente consegue ver o foil, né? Bem legal. Agora vamos dar uma olhada nessa carta dourada aqui do Mew. Eu comprei esse produto justamente porque o Mew é um dos meus pokémons favoritos. Então, essa cartona aqui é meio que pra decoração, eu imagino, né? Mas ela tem um foil bem legal também. Uma versão gigantesca aí da carta do Mew, tá? Mas com outra arte. Agora vamos pra parte mais interessante do vídeo. Vamos abrir esses boosters. O que vocês gostariam que viesse nesses boosters aqui de 151? Sendo totalmente honesto com vocês, eu não sei o que é que eu estou buscando, né? Eu não conheço muito bem as cartas de pokémon. Então, muito provavelmente, pode ser que eu abra algo aqui que seja interessante, que jogue, que seja raro e eu não vou fazer a menor ideia. Mas eu tô indo sim pelas cartas full art, pelas cartas foil, reverse foil. Todas essas que eu acho bonitas, né? E eu sei que nessa coleção específica, tem uma carta do Charizard, que é muito bonita. E uma do PoliWorld também, full art foil, que é linda. Então, tá aqui um codiguinho pra vocês que curtem jogar aí o Pokémon TCG Live. Que é a versão de PC, né? Do Trading Card Game de Pokémon. O Pokémon TCG Live, eu honestamente não curti tanto o app. Mas eu super jogaria as partidas de pokémon se aqui na minha cidade tivesse, tipo, loja e coisas assim, tá bom? Guys, então, eu sou muito noob nessa história de fazer unboxing, né? Eu acho que esse é o primeiro vídeo de, tipo, abrir boosters e coisas assim que eu faço de um Trading Card Game. Me falem aí como eu estou indo nos comentários, tá? Uh, consegui. Eu vejo o André do Um Motivo fazer isso com uma facilidade. Né? Você vê o que é experiência. Eu sou bem noob nessa história de fazer vídeo de unboxing, de carta e coisa assim. Mais um codiguinho aqui pra vocês. Por favor, me falar nos comentários como eu estou me saindo. Eu sei que a galera do Pokémon faz algo específico aqui nos unboxings, que é pegar essas três últimas cartas e colocar na frente, certo? Porque aí, dessa forma, essa última carta aqui seria a mais rara do booster. É isso? Então, vamos ver o que que nós... Uh, caramba, guys. Que lindo. Olha só. Peguei aqui um Grow Lich, mas olha o padrão que essa carta tem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ela não é necessariamente Foil. Não, na real, eu acho que isso poderia ser considerado algum tipo de Foil, sim. Mas ele é bem sutil, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Porque a luz tá meio atrapalhando. Mas existem uns padrões aqui na carta, certo? Aí, ó. Aqui vocês conseguem ver. E aí, quando você coloca a luz em cima disso, ele brilha daquele jeito meio metalizado, meio Foil. Mas mais sutil do que aquele Foil totalmente colorido, né? Então, como é que a gente chama isso aqui no Pokémon, né? E isso é uma coisa interessante das cartas de Pokémon, né? Elas podem ter diferentes padrões. E aí, o colecionismo fica mais legal ainda. Tipo, eu quero aquela carta, só que com aquele padrão de brilho. Ao invés de círculos serem estrelas ou listras e assim por diante, né? Então, muito legal. Vamos ver a próxima aqui. Uh, ó. O Artzona, Foil, falando em padrões. Como é que a gente chama isso, galera? Vários bloquinhos aí. Bem legal. Eu acho que essa era pra ter sido a rara do pacote. Eu vacilei. Mas tudo bem. Energia. Temos aqui um Execute. Um Slowpoke. Um Rhydon. É, galera. Então, eu fiz caquinha. Naquela hora que eu passei as três pra frente, provavelmente eu mandei a rara lá pra frente, né? Vamos só abrir normal esses boosters aqui. Até eu entender melhor o que é que eu tô fazendo, beleza? Deixa eu ver como é que é que eu tinha feito mesmo. Aqui a gente enfia o dedo e puxa. Show. Bora lá. Ah, já olhei. Tô tentando aprender a direção também. Mais um codiguinho aqui pra vocês. Vamos lá. Da última vez eu peguei essas três, botei na frente e deu ruim, né? Então, vamos só virar e olhar. A gente tá aqui com um Staryu muito lindo. Gosto muito desse Pokémon. É claro que o cara vai cortar grama na hora do meu unboxing, né? Espero que não esteja muito ruim aí pra vocês. Eu gosto muito dessas artes mais desenhadas nas cartas de Pokémon. Tem algumas artes muito 3D, assim, que eu não acho tão legal. Tipo essa ali do Jinx. Eu não acho, assim, super maneiro. Mas essas que são mais desenhadas, tipo essa aqui, aquela do meu que eu mostrei mais cedo, eu acho lindo, assim. Vamos ver o que mais que nós tiramos aqui, além do Staryu. Um Porygon, um Electabuzz, um Executor e uma faixa de rigidez. Magneton. Uh, olha só. Tiramos aqui um Magneton com aquele mesmo padrão lá do nosso doguinho, né? Mas então eu vou colocar essa aqui do lado das que nós já tiramos. E as comuns eu tô juntando aqui embaixo. Ó, já tô ficando mais experiente aqui, né? Toda vez eu pego spoiler. Toda vez eu abro pro lado errado e acabo pegando um spoilinho da carta aí que vai aparecer, né? Se você estiver curtindo, não se esqueça, galera, de deixar um like. Manda aí pros colegas, tá? Ajuda muito aqui o canal. Principalmente porque esse é um tipo de conteúdo bastante diferente do que eu tipicamente faço, né? Então, nós temos aqui um Midoran. Show. Um Abra. Muito legal as artes, né? Kindler. Caraca, chat, que da hora. Olha essa carta do Mewtwo. Barreira reflexiva, pancada psíquica. Exatamente, é a mesma carta. Só que essa aqui tá na arte promo, né? Desse produto. Que é ele, Batmanzão, ali em cima da cidade. E essa aqui deve ser uma outra raridade, né? Muito bacana. Mas vamos seguir aqui. Eu vou colocar essa ali junto das mais raras. Nós temos aqui um Aerodactyl Foil. Muito bonito o Foil dessa carta, guys. Energia Foil. Que legal. Olha que linda. Energia básica Foil. Muito legal. Pra galera do Magic, isso aqui é o terreno do Pokémon, né? Então, é como se eu tivesse tirado um terreno Foil aqui. Muito legal. Eu tô com um projetinho de... Colecionar todas as cartas de Magic da Rebecca Gwai. Que é uma artista aí que eu gosto bastante. Ó, dessa vez eu abri pro lado errado, mas eu não olhei. Beleza? Dessa vez eu não vi. Dessa vez me surpreenderei. Isso aí. Boa câmera. Pidiotum. Ambar Velho. Magmar. Nidorino. Executor de novo. E Grimmer. Com aquele padrãozinho, correto? Correto. Essas são as minhas primeiríssimas cartas Pokémon, né? Mas eu sei que a galera... É... Eu sei que no Pokémon existem cartas Foil, Reverse Foil. Existem raras, ultra raras. Que eu ainda não sei exatamente a diferença. Eu sei que algumas vêm com estrelas douradas. Pra indicar o nível de... De raridade. Mas vocês podem me ensinar tudo sobre isso aí nos comentários, beleza? Koffing. Eu acho o nome desse Pokémon muito legal. Porque Koffing, em inglês, é Tuscinda, né? E ele é um Pokémon, tipo, venenoso. Algo assim. Meio que tóxico, né? Então... Koffing, literalmente. Bora ver. Psyduck. Esse é muito fofo. Muito legal. Arcanine. Hatchi Katchi com aquele padrãozinho. Um Beedrill... Beedrill! Uh, que legal! Beedrill Foil, galera. Tá aí. Um Beedrill Foil. Muito lindo. E uma energia normal, tá? Então, eu vou passar esses dois... Pra cá. Vamos lá. Falta quantos boosters aqui? Três. E... Será que o Charizard ou o Poliwhirl estão... Em alguns desses três aqui? Ai, que nervoso. Pelo que eu tô observando... Se a gente passar duas cartas pra frente... Talvez a... A Foil seja a última, né? Vamos tentar de novo fazer esse esquema? Ó. Uma. Duas. Eu juro que eu vou aprender. Falta... Mais dois boosters além desse. Arcanine de novo. Arcanine. Um Geodude. Com aquele padrãozinho. Um Shelder. Um Bellsprout. Lembra aquela planta do Plants vs. Zombies, né? Um Charmander. Que lindo. E um Graveler. Ó. Então, esse aqui não teve carta Foil, né? Eu acredito que essa aqui tenha sido a... A carta aí interessante do Booster, né? Um Geodude. Com esse padrãozinho. Vamos em direção aos dois Boosters finais, tá? Cara, é muita carta. Olha isso aqui. Ainda falta dois Boosters. Olha a quantidade de cartas que a gente abriu. Um excelente produto aí pra... Digamos que começar uma coleção, né? Um Kickstarter assim da coleção. Beleza? É Kickstarter o termo que eu tô procurando? Um pontapé inicial na sua coleção de cartas de Pokémon. Beleza? E por um preço que, pra mim, vindo do Magic, é bem tranquilo, né? Vamos ver. Tá aí o código pra vocês. Já tô abrindo do lado certo, hein? Pro Player de Unboxing. Outro Grimmer. Como é que fala isso aqui? Eu lembro dele. É Tangela ou Tangela? Outro Graveler. Caraca, chate. Que lindão. Gairados. Com o padrãozinho aqui, ó. Muito massa. Eu queria muito mostrar pra vocês o brilho que esse padrão tem. Mas ele não tá pegando direito na câmera. Mas ele tem também um brilho um pouco metálico, tá? Temos aqui também, transferência do Bio. Uma carta de apoiador Full Art Foil. Muito massa. Olha as oito cartas de cima do seu baralho. Você pode revelar qualquer número de Pokémon que encontrar lá e colocá-las na sua mão. Embaralha as outras cartas de volta no seu baralho. Mas o que é isso do chat? Ixi, mano. Acabei de reparar uma parada. Dá uma olhada só. Não sei por qual motivo, mas a minha carta tá com um belo dum arranhado aqui no foil dela. E eu literalmente acabei de abrir o booster. Achei estranho, tá ligado? Porque, tipo, a carta é linda. Mas isso aqui não é sujeira, guys. Isso aqui é um risco mesmo, tá? Mas então essa é a transferência do Bio. A carta lê. Olha as oito cartas de cima do seu baralho. Você revela qualquer número de Pokémons que encontrar lá e coloque eles na sua mão. Caraca. Oito cartas do topo. Tudo que for Pokémon você leva pra mão. O resto você embaralha. Então, é uma super carta de apoiador aí, eu imagino, né? Mas que pena que ela tá com esse daninho. E a energia aqui, tá? Então, vamos agora para o booster final. Ai, cara, que dor no coração ver uma carta dessa com esse daninho, guys. Sério. Vocês acabaram de ver eu abrir o booster, né? Nem toquei nela direito. Não passei nada nela. Não passei nada no booster. Muito estranho. Mas... Ok. Booster final. Confia. É nesse que se encontra o Charizard ou o Poliwirro Full Art Foil. Então, ok? Eu acredito. Tá vendo? Ele tá até dando mais trabalho pra abrir. Ele é um booster mais resiliente. O Power Level desse booster é maior. Último codiguinho deste vídeo para vocês. Tá? Estás aí? Beleza? Vamos lá. Jiglitch. Drowzee. PJ. Snorlax. Que é um dos meus pokémons favoritos. Sandslash. Victory Bell. E nada. É isso. Mas eu tô muito feliz. Eu consegui tirar aqui umas cartinhas. Mesmo entre as comuns que eu tô bem feliz de ter saído. Vamos lá. Então, nós temos o Mewtwo com a arte promocional aí do produto. O Mewex com a mesma arte promocional do produto. Temos aqui um Victory Bell com aquele padrãozinho que eu desconheço o nome. A transferência do Bill Full Art Foil, porém riscada. Tô pistola com isso. Um Gyarados. Um Gyarados padrãozinho. Um Geodude padrãozinho. Um Grimmer padrãozinho. Jinx Full Art Foil com esses floquinhos ainda. O Growlite com padrãozinho. O Magneton com padrãozinho. Um Hatchi Katchi com padrãozinho. Um Beedrill Foil. Uma Energia Básica Foil com esses circulinhos, essas gotas Foil. Um Aerodactyl Foil. E esse Mewtwo com o padrãozinho. Tá? É isso? Curtiram? Eu vou guardar essas cartas aqui. Arrumar uma pasta pra elas. Eu tava olhando esse dano aqui no Transferência do Bill. E aparenta ter sido o próprio Booster. Não sei se o Booster arranhou. Ou se era algum tipo de cola que na hora que eu abri, tirou a arte. Cara, que pena. Porque essa aqui foi a mais rara, né? Duas estrelinhas prateadas. Eu sei que uma estrela preta é uma rara. Certo? Então, que tipo de raridade seria essa aqui? E ainda ser Full Art Foil. E eu ter cagado nela desse jeito. Vou ter que tomar muito mais cuidado, né? Na hora de abrir esses Boosters aqui. Beleza? Mas eu espero demais que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí no vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam. Mandem pro coleguinha. Existem outros produtos que vocês gostariam que eu comprasse pra gente fazer o unboxing. Pode ser o do Blastoise dessa mesma coleção, certo? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessas tiragens aqui, desses Boosters. O que vocês acharam do produto em si. Quem sabe, se vocês não curtirem muito esse vídeo, eu não compre a caixa do Blastoise Coleção Especial. E a outra que saiu, além dessa do Mil. Pra gente ir abrindo esses produtos da 151. Ou vocês podem sugerir também alguns outros produtos legais pra eu pegar de Pokémon. E fazer os unboxings aqui com vocês, tá bom? Mas galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço a todos vocês. E fui! Tchau, 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 tchau.